Diva da Diva da Diva da Não falei mal, turasta Só porque havia alguns ali na praça E você fala as a voz do coração Que não aguenta viver tanta discriminação Não falei mal, turaste Faço por muitos que ainda me confondem Olhe bem, preste atenção Entre muitos vem um que pode ser irmão Faço parte de vários cantos da cidade Sou do bem, busco e maldade Para a Grotancite, prosperidade Para o universo, fraternidade Viva, mãe! Nobozão, ainda percebo a desunião Pessoas em pé, não sentam ao meu lado, não Me fortaleço e desvio a visão Não falei mal, turasta, não! Preconceitos não vão te levar Ao mais alto lugar Preconceitos não vão te levar Ao mais alto lugar Não falei mal, turasta, turasta, turasta Não falei mal, turasta, mano Não falei mal, turutis, turutis Seja original, vence, turutis, 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 turut Oh, yeah